Acabar nisso, você ficar gastando energia sem saber o que tá gastando, né? Ou na hora que ele encostar, se o terra estiver muito bom, ele desarma o disjuntor. Que é o que deve acontecer. Um terra bem feito. Por isso que de vez em um cano o cara tá em casa, o cara liga várias coisas e desliga tudo. Aí tu vai do disjuntor, tá tudo pra baixo. Não, ali é sobrecarga. Ah, quando você liga muitas coisas, né? Mas tem um aterramento certo que na minha casa, por exemplo, ainda não tem aterramento. Né? Mas no Brasil todo, as poucas casas têm aterramento, né? A classe média baixa não tem ainda. Não se preocupa com isso. E é um negócio preocupante, porque você pode morrer custando a máquina de lavar roupa, se ela estiver energizada. Isso é uma coisa que acontece bastante, a gente não sabe? Muito acidente por causa disso. O choque que a gente toma no registro do chuveiro é uma falta de aterramento. Dentro do chuveiro, imagina só. Se eu falasse pra vocês que eu vou entrar dentro de uma piscina com dois fios desencapados dentro. Todo mundo ia achar que eu era louco. Mas a resistência do chuveiro, quando ela queima, ela fica dois fios desencapados dentro da água e você está embaixo do chuveiro. Caralho. Eu sempre pensei isso, cara. É muito estranho. Não é muito louco? Eu nunca entendi chuveiro elétrico. É. Eu sempre achei contraditório. Aí o pessoal fala assim, né, Leandro? Mas tem as gotículas de água que estão caindo e estão separando, né, um fio do outro. Não, você pode pôr uma no chuveiro. Pode pôr uma no chuveiro. E o registro? Porque o registro, o cano está cheio d'água. E a água está pegando nesses fios. E a energia pode estar pegando do cano. Isso é o registro. O registro é de metal. Entendeu? Então, as pessoas não têm noção do perigo. Se eu entrasse numa banheira com dois fios desencapados dentro, a pessoa ia achar muito perigoso. Mas o chuveiro queimado em casa, sem aterramento, é normal. Você me lembrou um vídeo que eu já vi de um cara, ele está de todo trem, assim, dançando. É, está todo mundo rindo dele, porque ele acha que está bêbado. O Indiana. E aí, daqui a pouco, ele pega aqui em cima e morre na hora? Na hora. Na hora. Ali é um outro negócio muito louco, cara. Porque ali a corrente é contínua. A corrente alternada, ela oscila. As nossas tomadas que a gente tem em casa, você tem mais e menos oscilando 60 vezes dentro de um segundo. Então, na tomada você não tem um ponto mais e menos. Então, você pode ligar ao contrário, tanto faz. Ali a oscilação está sempre para um lado e para o outro. Mais e menos, mais e menos, mais e menos. Na linha de trem, você tem corrente contínua, que é a mesma coisa da bateria do carro. Você tem o mais fixo de um ponto e o menos no outro. No caso do trem, o trivio é o negativo e o fio que está lá em cima é o positivo. Então, o choque é completamente diferente. A energia é completamente diferente. O negócio é muito louco. Então, quando aquele Indiana colocou a mão ali, é 3 mil volts. Quando ele colocou a mão ali, faz só uma... Já era. Acabou. Eu lembro que ele só cai. Nem explode. Só cai. E o bom da corrente contínua é que ela é mais segura. É mais segura que tem. Por quê? Para você tomar um choque nela, você tem que ter mais e menos para tomar choque. Se nas nossas casas tivesse corrente contínua, para você tomar um choque nela, você teria que pegar dois fios e enfiar nos dois buracos da farmácia ao mesmo tempo. Entendeu? E a alternada não. A alternada basta você pegar num fio e encostar na parede e você vai tomar um choque. Entendeu? Então, na briga, né, de Thomas Edison, lá, da briga de DC e AC, houve esse diálogo, né? Tanto que um deles eletrocutou um elefante para mostrar que a corrente do nada era muito igual. Cara, você vê? O briga foi do Thomas Edison e do... E lá vamos, César. Isso, Thomas Edison e do César, eu acho que é esse mesmo, os dois. Foi, se não me engano, foi. O pessoal, corrija a gente nos comentários aí. Isso. Um defendia a corrente contínua e o outro defendia a corrente alternada, né? Antigamente, era tudo corrente contínua. Os cabos eram desse tamanho, porque a corrente contínua, ela perde muito em longas instâncias. E a corrente alternada não, você consegue gerar ela mais longe. Independente de tensão, né, tem o tipo de corrente mesmo. É a guerra das correntes. Guerra das correntes. Exatamente. Quem quiser assistir, tem séries, né, tem documentários muito interessantes sobre isso, cara. Cara do cara... Bota o equipe da guerra das correntes aí. E aí, os caras eletrocutaram um elefante pra mostrar, né, o quanto a corrente alternada se contribuiu. Mas é lógico que o custo era muito mais baixo. O custo. E a expansão das cidades também. Sim. Isso é uma coisa que contribuiu, né? Corrente contínua hoje, meu, seria muito custioso e a gente talvez não estaria aqui gravando o vídeo hoje. Porque a evolução dependia disso. Então, a corrente alternada veio pra evoluir mesmo, baratear o custo de tudo. Obrigado a esse elefante aí, porque... Coitado do elefante, cara. A briga dos caras aí. Cara, ficou bravo com a piada. Se não fosse esse elefante, não estaria aqui gravando o podcast. É, cara. E aí, eles conseguiram... Foram pioneiros, todos eles foram pioneiros na parte da energia elétrica, mas a história é muito louca, cara. Os documentários que tem a respeito são fantásticos. Vale a pena você assistir, que vai dar pra aplicar tudo o que vocês aprenderem no documentário, até mesmo na empresa, no cotidiano de vocês, porque é uma briga mesmo, é... Tipo, das maiores que existiram, né? Na ciência... É, porque, cara, a gente tá falando de... Não é uma briga pequena do filme lá, Ford vs Ferrari, não. É bom. É. É. Não, é uma briga sobre a evolução que a gente chegou hoje, no ponto hoje, do que a energia que a gente não vive sem, né? Pode ver se faltar água na sua... Alguém, o vizinho liga lá, pá. Se faltar energia, meu, nossa. A gente já começa a dar um pulo assim, duas horas sem energia, mas a gente já tá pirando. E quando volta, todo mundo... É muito bom. É quando fica, tipo, oito horas, assim. Lá, eu sou de Porto Alegre, né? Lá chove pra caralho e venta muito, principalmente no verão, porque é muito quente. Então, sempre que chove, sempre falta luz. Cara, muito bacana. Engraçado que aqui, eu tô morando em São Paulo há um ano, que faltou luz uma vez ou duas. Aqui é muito difícil, em São Paulo é muito difícil. Tem, no centrão de São Paulo mesmo, é tudo subterrâneo. Ah, por isso. Então, a chance de cair, meu... E aqui é o seguinte, em São Paulo, se cair a energia, o processo em cima dos caras é muito grande, sabe? Há processos, porque tem empresas que perdem dinheiro com isso e tudo. Então, o que eu fico mais triste, né? É que muitas vezes eu vejo empresas, que nem eu trabalhei num império, que tinha duas vizinhas. Inclusive, motores a diesel, motores a gaio, né? E uma estrutura muito louca. E quando acabava o curso, o pessoal tinha... Cara, dias, horas, reina o dia. Pra ligar os computadores. Pra manter os computadores funcionando. E hoje, um hospital, por exemplo, não tem um gerador. Um hospital, de cidades grandes, não tem um gerador que mantém um hospital funcionando. Talvez tenha um gerador pra UTI, né? Mas por que não um gerador pra manter o gerador? Porque é muito complicado, é ou é simples? É super simples, cara. Os computadores não estão ligados pra manter a internet. É mais importante do que o mundo no hospital, né? Tem um gerador no hospital. Às vezes, vê que ia acabar a força, o hospital fica sem energia. Eu fico... No Brasil é... 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 A maior parte do centro de São Paulo é... Agora não tem lugares mais remotos, né? Que nem eu tô lá em São Roque. São Roque, cara, não pode garoar. Pum! É... Então, tem redes superdimensionadas aqui no centro de São Paulo. E, ao mesmo tempo, nas periferias tem aquelas redes que estão cheias de carga. Então, a carga tá muito em cima. O pessoal não teve atualizações, né? Por que um transformador explode do poste? Ah, o transformador explodiu. O pessoal vê outras... Sobrecarga. Então, tá... Muitas gerações que eu me vesti, né? Muitos gatos, muitos gatos... Malharam, que eu me eliminava. Isso, exatamente. E aí, o que acontece é um desgrama. Mas sempre... Sempre no dia seguinte da tempestade, eu saía na rua, né? Pra fazer minhas coisas. Sempre tinha um cara da CE lá, que lá é a CE, na escadinha, tentando arrumar o cabo. Porque sempre caia uma árvore num cabo. Ou o vento derrubava um poste. E, tipo, no centro, assim. Em lugares não remotos. Não veio da cidade mesmo. Então, lá na minha região, como eu entendo um pouco, quando acaba a energia, eu sei o que aconteceu mais ou menos, né? Eu sei aonde desarmou, onde queimou o fuzil, onde abriu o gachado. E os caras sabem também. Os caras que trabalham com isso sabem, porque toda semana os caras têm que estar tocando com o celular, né? E, com certeza, eles relatam, né? Mas o investimento na área é muito pequeno, cara. O pessoal vai demorar anos, talvez, pra fazer um retrofit, talvez melhorar, né? Então, vai ficar aquele problema se empurrando com a barriga, como a gente sabe, que funciona ficando no Brasil, infelizmente. E tu mora lá em São Roque desde sempre ou você mudou pra lá? Não, tô há quatro anos em São Roque. Vai fazer cinco anos agora morando na Casa Container. É, na Casa Container. É legal falar isso aí. Eu vi... Não sei se foi no YouTube ou na Netflix, uma série que o cara construiu uma casa no container. Já viu essa? Foi aí que tu te inspirou, né? Foi assim, é... Na época, eu precisava construir. E... Não tinha grana. Como todo brasileiro, aí tava ferrado, né? Ficou avalado rápido. E aí eu saí de uma empresa e entrei numa outra empresa, né? E aí eu consegui um dinheiro. Dar uma decisão e tudo. E aí eu falei, tem que fazer alguma coisa. É o único jeito do cara sair do aluguel. É fazendo doiteira, cara. E aí, meu pai falou pra mim, pô, Leandro, tá vendo aqui? E ele fica assistindo. Meu pai é fanático nesse negócio de veleiro, esses negócio aí. É um sonho dele também, porque... Nas condições dele não dá pra ter ainda um barco. E nessa de ficar vendo esse negócio de veleiro e tudo, o Casa Container cai nesse negócio, né? E aí ele mandou pra mim, pô, Leandro, tem a hora que os carros estão vazando. E aí eu já sabia mexer no pouco. E aí eu falei, meu, vou entrar nessa parada aí. Eu entrei na época que eu entrei, não tinha informação nenhuma. Só os gringos falando. E eu sabia de nada. Um aliado, um ser, de nada. E aí eu falei, vou comprar o container. Comprei o container. E aí na empresa eu já trabalhava com o pessoal de gesso, o pessoal de drywall, o pessoal de canadores e tudo. Na empresa eu trabalhava. Então eu comecei a pegar a informação com esses caras pra implementar isso no container. Eu teria que entender sobre esse assunto pra poder fazer paredes dentro do container, né? E aí eu não sabia se era certo. Eu não sabia se ia passar calor, se ia passar frio. Se a casa ia ficar confortável. Se a casa não ia ficar confortável. Eu não sabia disso. Um aliado, um aliado. A minha ideia era, vou tentar fazer o melhor possível, né? Porque tu tava morando numa casa, que tu queria sair de lá e queria ter tua casa própria. Isso, eu tava morando numa casa própria. Sou um paizão de mim. Cara, não tenho o que falar do sogro. Tem umas casas muito loucas. E aí eu vi aquilo, falei, pô, vou conseguir mais isso. Não vou depender de coitreiro, não vou depender de nada. E aí eu comecei. Eu e ela não tínhamos essa parada, porque eu tive que convencer a mulher, né? Pra convencer a mulher, eu já tinha que mostrar que eu sabia que eu falei, né? Eu vou conseguir fazer isso. Vai dar certo. E aí, com as fotos da internet mesmo, né? Que nem se eu vi daí, com alguma fatia na internet, eu meti as casas na Casa Container, cara. E foi muito bom pra mim. O único que gerou conteúdo, eu e como não sei, gerou conteúdo. E hoje a série Casa Container tá já gigante, já. E não é por querer, não. Eu quero terminar a casa. Mas é que a gente tem que fazer as coisas aos poucos, a gente tem que fazer aos poucos. A gente foi morando. Bota um pouquinho mais pra baixo. Eu já vi, olha esse, bem na esquerda, bem bonito. Eu acho que tem até, tipo, hotéis, hotéis fazenda, que usam containers, né? Pra fazer os quartinhos. E fica muito louco. Acho que é bonito. Na Netflix tem uma série sobre reformas. Tem um cara que ele empurrou, acho que três containers, fez, tipo, dois prédios de contêiner. E aí a gente mora num e alugou o outro com um. O negócio dele fez um negócio moderno. Eu cheguei. Tá caralho, fica muito legal. Não, quem tem grana? Cara, a casa sai muito rápido. Muito rápido. Quanto custa um container desse? Que tu comprou pra fazer lá? Cara, na época eu paguei 4.500 reais, cara. Eu acho que eu paguei muito barato, porque dava pra comprar um portão de... Era... Com valor. Eu vou comprar um móvel de pia, né? Planejado vai sair mais ou menos pra você. Na época eu paguei muito barato, mas hoje deve estar na faixa de 10. Eu sempre jogo mais pra baixo, tá, galera? Pra baixar o preço do mercado. A gente tá digitando valores do mercado aqui. É verdade. Os tubarões da bolsa aqui. Então, uns 10 mil reais um container em bom estado e 8 mil reais um container mais... Então, um container mais... Um container mais... Um container daqueles que usam um navio pra transportar carga. Isso, isso, isso. Esses containers. É uma reciclagem. Eles não usam mais, eles vão lá e comprem. Exatamente. Aí você tem que tomar cuidado de quem você tá comprando, né? Pra você saber sobre aquele container. Será que esse container... Não é um container de reparo, né? Então, tem que analisar tudo isso. Então, assim... Hoje, existem coisas que na época que o container não existia, né? Que tem laudos de habitabilidade. E também tem a questão de um outro laudo lá que fala que esse container não é roubado, né? Um documento do container. Na verdade, todo o container tem uma documentação. Todo ele tem uma numeração, ele tem uma placa, ele é registrado. E você consegue saber por onde o container andou, cara. Olha o que é o container. Eu imagino que rodou muito, eu comprei o meu container com 16 anos já, de uso. 16 anos, cara. Rodou o mundo inteiro. E as últimas coisas que o container vai carregar é pneu, né? Pneu, inter-reguimento, não podem carregar. Eu tenho um... O que tá lá de cima? Tá lá de cima. Não tem saber. Então, eu comprei a Sega e comprei do mais barato que tinha na época. Não sei do que. Então, eu falo pro pessoal, o que tem que comprar é atrair. Como foi eliminado? Por exemplo, você tem que comprar um container que teve lixos radioativos. Pode acontecer? Sim. É muito perigoso. Então, tomar cuidado. O container, ele começa, quando novo, carregar carros, né? Ou... Equipamentos, maquinários, coisas caras. Depois de um certo tempo, ele começa a carregar uma omba china, né? Ah, lâmpada LED, isso e aquilo. E aí, vai caindo, vai decaindo, vai decaindo, vai decaindo, até começar a carregar pneu e lixo, né? Então, o container mais barato, provavelmente, carregou muita tranqueira, né? Antes de ser descartado. A gente tem que desinfetar ele, limpar, como é que faz pra limpar o container. O esquema é o seguinte, muitos caras não deixam você olhar os contêineres. Se chega pra comprar, você não pode olhar, porque esse container tá numa caída. Eu gostei do vermelho ali, do verde. O cara fala assim, eu não vou arrancar tudo. Sim. Pra você ver, né? Então, o que eu consigo fazer, se o cara não emitir laudo de habitabilidade, não emitir esses laudos, tudo bem, o cara é grande, tem um cinto, pega tudo, se der um problema, você joga nada novo no colo do cara, né? E aí, você só paga quando você receber. Eu só vou pagar quando você receber. Eu olhei em todo mundo fazer isso, o pessoal começou a fazer, e o pessoal que vende teve que se acostumar com isso, O letra J falou, só paga quando eu receber, então eu vou pagar quando chegar lá em casa. Eu faço transferência. Tem o Pix hoje, o cara faz transferência. Chegou na sua casa, você analise. Analise a madrugha, a madrugha que você caiu lá, né? Então, se tiver alguma coisa, você destruiu, né? Não paga, o cara vai voltar, volta. Então, analise o que você puder analisar, mas se tiver documentação, é melhor. Abre o Insta dele pra te mostrar a casa, contando que agora ela tá com uma luz bonita já lá, Que eu vi. Cara, meu, que doideira aquilo lá, cara. No meu Insta eu publiquei, mas ainda não tem no YouTube. É... Vai sair um surto, que ele vai fazendo. Eu passei uma tinta emborrachada, e aí eu tinha umas lâmpadas coloridas lá. Olha que bonito que ficou. Cara, eu tinha umas lâmpadas coloridas lá, e as crianças falaram pra mim, a minha espalha, depois que eu fiz um tempo, e eu fiz uma tinta e eu fiz uma tinta e eu fiz uma tinta não, vamos fazer, fica colorido agora. Aí eu coloquei dois refletores do NGB e ficou desse jeito aí, cara. Caralho, tu fez usar essa casa todo sozinho com a tua família. É isso? Foi. Tudo. Eu fiz tudo. O aliado foi eliminado. Estamos terminando. Aquela parte de cima ali vai ser a suíte do coito. Onde tá a luz? A luz do motel ali. A luz, a luz, a luz do motel. Então, ali vai ser a suíte. Aquela porta de contêiner vai sair ali, vai ficar uma porta de vidro. Aquelas portas embaixo ali que tão na cor original do contêiner ainda, vai ser porta de vidro ali. Então, vamos periquitar muito mais desse projeto. Isso aí, tu, tipo, desenha ele antes como que quer ser, ou tu vai fazendo, vai improvisando, vai sentindo, é verdade. É 100% introvo. Eu faço com as coisas que eu encontro. Eu vou no ferro velho, eu não compro nada novo por causa da casa. É só um barol, vocês querem encontrar pra encontrar no ferro velho, mas eu vou precisar de uma estrutura, eu vou no ferro velho e compro um ferro. E vou fazer, a economia minha foi muito grande. O pessoal pergunta, Leandro, quanto é que você gastou por metro quadrado? Quanto é que custa uma construção dessa por metro quadrado? Eu não sou engenheiro, eu não sou arquiteto, não sou nada, então eu não consigo calcular. E o que eu fiz tá fora de qualquer padrão, né? Eu fiz os suportes da pia da cozinha, tudo com mesa de escritório, cara, aquelas mesas de escritório gigante. de diretoria. Os caras jogaram fora, eu peguei os tubos da mesa. Sou deitando umas minhas forças e eu não sei muito. Como é que faz pra ter a água e uma arma 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 sozinha? Como é que liga essas coisas? Então, eu não tinha certeza de nada, não tinha desenho de nada. O primeiro desenho que eu e a mulher fizemos foi na porta da contena com uma camiseta de mais ou menos o que a gente queria fazer. Sem medidas, né? Enfiar uma tubulação, tem uma pia aqui. Enfiar uma serra cópia, faço um furo no assoalho, que é de madeira, e passo um cano por ali. Então, eu deixei ele longe do chão. Como na firma eu vi que nas empresas tinha piso elevado, né? Então, eu trabalhei em um prédio lá que tinha as urnas aéreas, a ML, tinha empresas grandes. Então, cara, por baixo do piso passa um monte de fio, né? Por cima do fogo passa um monte de fio e o fogo é tudo estacado. Então, eu falei, eu vou tentar fazer uma casa igual isso aqui. Porque eu vi aqui na empresa era fácil de mudar o layout. Eu quero tirar a cidade de união daqui e passar pra lá. Os caras não estavam em um dia e passavam por baixo e os meninos jogavam pra lá e já passavam o pessoal e eu vou tentar fazer minha casa mesmo nesse estilo. Então, eu tirei ela do chão. Tá embaixo dela fazendo essa cara, essa santa, fio, tudo lá. Escondido. Né? Eu fiz as paredes pra passear os conduzidos e fazendo depois eu revejo. Depois eu vejo. Então, se a mulher quiser que mude a tensão da tomada da pia de 5,10 para 20,20. É só descer embaixo do container e colocar os pios em posição e a tomada dela vai ser. Não precisa ver a tomada. Não precisa ver a tomada. Da hora. Quantos containers tem eles em um sol? São dois. São quatro na casa e um pequeno que eu vou fazer um estúdio pra gravar os vídeos do jogo. pra gravar os pios pra gravar os pios e o que eu vou fazer? Eu comecei com uma renda muito baixa. O salário era R$2.200 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 depois eu fui promovido na empresa melhorei um pouco as coisas e aí depois eu saí da empresa pra viver só no YouTube. Então hoje eu tenho algumas parcerias hoje eu posso incrementar mais a casa. Eu posso inventar mais coisas na casa mas a minha casa podia ficar mais básica. É que conforme foi melhorando as coisas pra mim eu fui incrementando mais coisas. Faz quanto tempo que tu conseguiu largar o emprego e viver só da internet? Dois anos. Dois anos? Dois anos. O que era o teu emprego era aquela uma eu comecei trabalhando um monte de coisa eu comecei trabalhando na área da elétrica eu fiz o curso do Senai aquele curso que eu falei pra vocês no começo e eu queria me arrumar um serviço eu era registrado como office boy mas eu trabalhava como auxiliar técnico da autônica dali eu aprendi bastante sabe só puxando a mente dos caras os caras trabalhavam comigo eu tava perguntando 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 puxando tudo que eu conseguia mas o que era a empresa que era o serviço ela fazia gravadores telefônicos fazia com os correios fazia com as empresas grandes aquele de secretária eletrônica? não ela fica dentro do rack e aí toda a telefonia da empresa toda passa a fazer esse equipamento então quando a Joana tira o telefone do gancho aparece na tela que a Joana tirou o telefone do gancho ele já começa a gravar entendeu? e aí esses arquivos ficam pode ser gravado no servidor ou o telefone do gancho separado foi o telefone do gancho o telefone do gancho era dentro de uma empresa e isso passava serviço para uma empresa não a gente fabricava do zero os gravadores vendia para a empresa e o telefone do gancho é o telefone do gancho década de 90 não não a 2000 e foi o meu primeiro emprego eu tinha aqui 15 anos eu comecei a trabalhar lá aí saí dessa empresa e fui trabalhar numa fábrica de alarmes automotivos onde se fabricava o alarme também 100% nacional a gente fabricava tudo tudo aqui e até para até sem eles e tudo para marcação móvel né eu aprendi muito lá com bancada peguei muito informação e aí saí de lá fui montar meu cacinho e aí eu saí da empresa comecei a conversar com o meu primo eu entendi de elétrica então falei assim ó eu vou pegar a moto para mexer porque eu gosto de moto o carro é muito apertado né então sempre cortava mesmo o carro mexendo o carro só que eu mexer com moto e eu vou pegar umas motos que se já copia só B.O. aquelas motos que tem muito que tem que me dizer nada tá endemoniada essa moto aqui tem que resolver o problema dela exorcitar eu era o lata velha das motos e aí eu peguei só as motos problemas elétricos apareceu um som para estar lá para a gente sobreviver mexer com o carro também mas a moto era o nosso foco e meu primo começou a se especializar em metrônia compramos os cursos em DVD começamos a assistir começamos a pegar as motos dos primos do pai e ia ferrando e ia ferrando com a moto dos parentes primeiro para depois pegar as motos dos clientes aí começamos a regular a válvula mexer arrumar e estava rendendo bem tinha três era eu e mais dois sócios que cuidava da oficina oficininha de garagem estava bem completa aí a mulher engravidou a mulher engravidou e aí eu falei para o meu primo e tinha uma renda a oficina gerava uma renda só que a gente reinvestia tudo tudo pensa os caras que não se cuidavam não dava com nenhum dingo todo o dinheiro que você recebe era o que foi o mesmo que eu falava na verdade na verdade e na verdade e na verdade que eu falava um elevador eu não investi e eu falei para o cara eu não tinha eu preciso de uma garantia tinha meio escrabalho tinha demorado para crescer não tinha não tinha cacique para crescer rápido e eu falei vou voltar a trabalhar e aí eu vou arrumar qualquer tipo de emprego aí eu virei a pincel saiu trabalhava trabalhava de frentista de dia e na pizzaria cara estava abastecendo já dormia já abastecendo se casasse a terça-feira seria ótimo então se casasse uma terça-feira seria perfeito então era uma era uma folga a cada duas semanas de dois empregos né então dormia abastecendo o carro me ferrei mesmo fazendo pizza também no forno dormi dormi fazendo pizza na frente do forno pescava assim ó pescava e e aí eu falei assim ó vou sair desses dois empregos estava muito grave eu vou sair vou pegar essa grana vou segurar para arrumar um serviço na área que eu quero mexer e eu falei para o cara vou mexer com elétrico elétrico vou mudar agora não quero mais elétrico vou mexer com elétrico e aí entrei numa empresa para trabalhar 12.36 que eu não tinha trabalhado na minha vida e para ganhar 500 reais por mim e dois trampos né que eu falei de dois de três 500 reais em dois e dois e dois e dois e dois e três e três e setecent e dois e dois e dois eu larguei os dois para ganhar 500 loucura loucura o menino já tinha saído estava tomando leite nan aquele leite caro para cateiro e já tinha saído da fralda o menino estava na fralda foi dar para arriscar na hora que eu tenho que jogar tá bom bora para tentar fazer melhor então eu dei dois passos para trás para você trabalhar meio que saído elétrico não tinha curso os cursos que eu tinha não valia nada mas eu tinha conhecimento eu não tinha curso mas eu tinha conhecimento então discutia com os eletricistas fazia desenho na lousa defendia minhas teses e tudo e na época a empresa estava passando por um problema então não passava não parava o supervisor ficava sempre pegando o supervisor e os caras que me andavam nos contratos os gestores de contratos tinham que ficar no lugar do supervisor e aí eu pude aparecer por que que um pião aparecer eu pude aparecer para esse cara esse cara foi encolhendo você quer virar eletricista por três meses trabalhando o que que é essa empresa essa empresa prestava serviço para esse prédio que eu trabalhava eu era terceirizado do terceirizado do trecho aí os caras falam assim olha eu vou passar para esse prédio eu vou fazer um teste com você vou mandar você com um prédio que você não conhece na faulista você não pode falar que você não é eletricista você vai falar que você é olha o gestor falou para mim tá bom isso é uma beleza tá bom cheguei no prédio para cobrir férias fiquei um mês lá não dei nenhum B.O. resolvi o tempo do trecho vou parar que você resolveu o tempo do trecho cara me chamou falando agora vou ser eletricista com três meses trabalhando aí aí trabalhando lá trabalhando lá cara cara eu vou ficar ninja nesse crédito eu sabe de tudo que tem isso né então eu tinha força de vontade cara eu ia fazia o meu serviço serviço do outro eu não importava o que eu tinha eu tinha parada na empresa esses estregos grandes empresas alugava né salas comerciais grandes gigantes a paulista é bem foda é o da paulista foi só o teste essa foi em alfaville pô em barueri foda então só tinha só as empresas mais ferradas e lá não podia parar se o cara que desentupia banheiro então meu salário muitas vezes chegava em 5 mil por mês só de hora a mulher coitada eu trabalhava eu era o cara que mais estava no crédito então só dava meu nome o leandro estávamos aqui olhando como que o leandro para que um e o o o o o o o o E aí Bom Esse cara supervisionando a equipe toda E aí O pessoal consultou o Leandro Pra saber o que estava acontecendo Cara me colocaram Eu não fui Eu não fui Eu não fui Eu aceitei na hora Cara Eu não fui Eu corria Eu era um filhão no cargo E eu Ela disse Supervisor Supervisor do supervisor da equipe Então Tinha vaga no assinamento Eu jamais imaginei ter O primeiro dia que eu cheguei Eu estaciono numa vaga Segurando o carro Agora eu vou sair do carro Ô senhor Leandro é você Eu falei Putz olha senhor agora cara O pessoal me viu do social pela primeira vez O pessoal me rachava o peão Então rachava o vinho Virou boiola agora Não sei o que Que é papo de peão de obra mesmo Aí eu lembro que eu parei o carro uma vez O pessoal tava pintando as vagas de estacionamento Né? E o meu carro é o Uno mais velho que tinha lá Né? E eu parava no lado Só um mega braço E os peão ficavam achando estranho O que que esse cara tá falando? Ele é doido? Aí eu saia do carro E eu chegava sempre escutando um flashback Né? Com o carro, os vidros abertos Eu encostava lá e saia do carro Aí os peão ficavam pra mim Então ó Fico sabendo vocês Que todos esses chefes aqui ó Eu sou o que mais transe Ó meu carro ó Ó meu carro ó É verdade, é verdade É verdade Mas os caras aí ó Nenhum deles trans Cê viu que todos eles passaram aqui ó Com a cara de bunda Com o notebook embaixo do bravo Nem olhava nem pros lados Aí eu tô dando risada cara É verdade, é verdade É verdade E... Eu corria com a equipe A equipe trabalhava comigo mesmo De um jeito fantástico Que eu... Que os caras não queriam fazer o negócio Cara, vou ficar com vocês assim Ou vou ajudar vocês Vão comprar uma pizza Vão comprar uma pizza Vão comprar uma pizza Vão fazer Os caras trabalhavam no pedido Independente se era pra fazer o serviço Se era um serviço Que não era do nosso corpo Os caras... Se eu te disse que os caras faziam Os caras faziam Olhando o pedido Eu vou fazer Só que aí Fazem só que um bloco A empresa Eu era terceirizado E terceirizado Hahahaha Então Eu fui contratado Pra coordenar a equipe E o problema Então Então O gestor do contato Falou pra mim Ó Leandro o seguinte É... O dono do empreendimento Seria o síndico O engenheiro Lá não tem síndico É o engenheiro mesmo Que cuida do empreendimento Ó Leandro Você vai cobrar a sua empresa Os meninos estão usando EPI Estão usando o uniforme Como estão o uniforme dos meninos Questão de salário Pagamento Tudo Você vai ver tudo Você vai conversar com a equipe A jardinagem A jardinagem Está ruim Os meninos estão vindo Veio Não veio Vai cobrar os caras Vai cobrar os caras Vai cobrar os caras da segurança Então cobrava todo mundo Né Sempre não é uma boa Só que aí Esse cara ainda me interessa aqui nas costas, ferrava tudo. Eu falo assim, meu, os caras falam assim, meu, vamos ferrar a colherada. Tira a pernuzagem. Cara, imagina, eu construí na casa de contêiner empréstimo feito. Vai vários empréstimos. Devendo tudo, cara. Devendo tudo. Pagando tudo que eu ganhava ia pra pagar os empréstimos pra construir a casa. E, de repente, os caras cortaram a periculosidade. Fiquei muito puto, muito puto. Você baixou quanto o rendimento depois disso? Cara, o meu salário dava 5 e alguma coisa caiu pra 3 mil reais. E 2 mil reais fez uma diferença absurda pra mim. E eu não fazia mais hora extra, porque como supervisor não faz hora extra. E não batia ponto também, né? Cargo de responsabilidade. Tem que estar lá se você não tiver. E deu B.O. Ferrou. Então eu falei, pô, é a melhor coisa que aconteceu comigo. Fala pra vocês. Cara, tem mais, mais que vem para o bem. Foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Eu sou um cara que eu sou meio... Tem gente que não quer largar a marmita. Fala, é marmita? É marmita que quer o salário. Ah, não vou largar porque não vou conseguir outro. O YouTube tava dando uma renda uns... 1 mil reais. Então naquela época eu já tava fazendo. Porém, agora, se eu espero, que começou a fazer o YouTube também. Isso. O YouTube já tava rodando. O YouTube tem muito tempo no canal. Então nesse meio tempo eu já tava rendendo ali. Eu falei que era o meu. Eu falei que era o meu. Eu falei que os caras fizessem o meu. Vocês vão resolver isso pra mim. Vocês vão cobrir? Eu falei que os caras fizessem o meu. Eu falei que os caras fizessem o meu. E aí 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 Ferrou Fasco Falei não vou mais trabalhar Pode me mandar embora Não Leandro é sério, não a gente vê isso A gente vê isso, aí falaram de 3 mil Falaram, não vou dar 3 mil pra você Não quero mais Vou embora E aí fui embora Tu pediu demissão ou eles te tiraram fora? Não, eles fizeram um acordo Foi pelo menos isso Faz um acordo e já era Porque eu tinha fotos mesmo em cima disso Eu precisava da periculosidade Era aquilo que eu gostava de fazer Eu não gostava de ficar atrás da mesa Passando e-mails, redigindo e-mails Eu tinha que fazer porque Fui promovido Né? E gostava de trabalhar naquele ambiente Mas eu queria estar com os meninos no campo Eu saia, chegava e os caras estavam fazendo Ô Leandro, dá uma força aqui Eu subia de social na escada Pra ajudar os caras Então Eu falei Pô, vou tentar o YouTube, cara Muitos YouTubers Me dando uma força Né? O Silvio Carburadores Que é um cara que mexe com Carros antigos Falei Leandro Pô, cara, você tem um puta potencial, mano Vai pro YouTube É um negócio que vai bombar agora, cara